Invincivel? Não tem dicionário em Titã, não é? Conseguimos de novo, equipe. Não é à toa que nos chamam de Vingadores. Salvar o mundo é o que fazemos de melhor. Vai ter que repetir isso, Fury. Que grupos se desmembraram? Todos eles. A Hydra está ajudando os sobreviventes. A Amy está reconstruindo pra caridade. O Esquadrão Supremo quer se juntar às SHIELDS. O mundo foi quase destruído pelo Thanos e isso aproximou toda a humanidade. O mundo é em paz? Mas nós sempre lutamos por isso. Nada de mais vilões. Vai ficar bem chato, bem rápido. Vai voltar pro circo? Oh, que engraçada. É, talvez. Fury, algum sinal do Caveira? Vocês nem vão acreditar. Ele se entregou. Diz que queria pagar pelos crimes dele. Tem razão. Eu não acredito. Isso não foi legal. O Hulk tem razão. Não é correto atacar um prisioneiro acorrentado. Ele não está acorrentado. Você parou de pensar por falta de oxigênio? Capitão, nós vencemos. Tony, você não está sentindo. É a joia da realidade criando o que nós queremos ver. Temos que pegar o Thanos antes que ele destrua todos nós. Não estou sentindo nada de estranho. Mas se você está, pra mim já basta. Vingadores, unidos! O quê? Não acredito que vocês humanos patéticos continuam a me desafiar. Você até chegou a me enganar. Mas o Capitão tem os pés bem no chão e sempre enxerga a realidade. A sorte de vocês não é páreo para o meu controle sobre a joia do poder. Terminaremos nossa batalha como começou. Experimenta comigo, Thanos. Não consegue destruir porque não consegue atingir. Você não consegue voar para sempre, seu miserável. Tá tentando me derrubar? Não pode pressionar a gente de uma vez só? Agora! Cansei dessas suas táticas fraquinhas, Vingadores. Vocês fracassaram! Thanos cansou de jogar o joguinho de vocês. Homem de Ferro! Você fracassou com sua equipe e seu planeta, Star. O quê? Vingadores, não vejo nada, mas acho que ele já sacou nosso plano. Tô lendo todas as cinco joias, mas... Preciso de mais tempo antes de conseguir fazer a Operação Arsenal voltar a funcionar. Esse tempo todo... Nada além de uma armadura vazia. Claro que o Stark é muito covarde para me enfrentar pessoalmente.